E no Vida Mais Leve deste sábado falaremos de beleza e praticidade. E quem não gosta de valorizar o olhar com uma bela extensão de cílios, conheceremos o novo método Hiperfil a Fio. E a nossa convidada será a esteticista, especialista em extensão de cílios e que é uma das precursoras deste método na região, Rafaela Hanel. Não é isso, Rafa? Isso mesmo, a gente te espera no sábado. Até lá, hein? Nós te esperamos! Tchau!